Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui de novo pra mais um vídeo de Pergunta do Dia e mais uma vez a gente vai falar sobre a adaptação de novos cães em casa e por que que tem alguns detalhes que são determinantes pra como essa adaptação vai funcionar, tá? Então a pergunta que eu vou responder hoje veio por e-mail, essa é uma pergunta que diz o seguinte Boa tarde Raquel, preciso muito de seu conselho. Adotei um cão há quatro meses ele foi resgatado de uma casa onde era vítima de maus tratos, ele tem cerca de quatro anos Moro em apartamento, no início confesso que eu e meu esposo o deixamos solto na casa enquanto íamos pôr o trabalho porém após diversas reclamações dos vizinhos por causa dos latidos, resolvemos deixá-lo preso no quarto de hóspede lá ele latindo não atrapalha meus vizinhos, porém preso ele destrói tudo que tá ao redor dele já destruiu calçados, roupas, enfim, deu muito prejuízo até agora ele é um gru de mim, parece uma sombra, sei que isso é muito prejudicial e confesso que também não gosto que ele seja assim sei que deveria ter aplicado o exercício do place com ele logo no começo e vejo que falei muito não ter feito isso até hoje ele dorme no meu quarto, no chão, ao lado da cama se for colocar ele em outro lugar, ele late até o dia amanhã cedo meu esposo já brigou comigo várias vezes pelo fato dele ter nos dado muito prejuízo pelas destruições não gostaria de me desfazer dele, porque ele é um bom cão não faz necessidades em casa, somente na rua, caminha comigo tranquilo na coleira e é muito dócil enfim, minha dúvida é o seguinte, não temos grana pra coleira eletrônica além do exercício do place que tenho que fazer o mais rápido possível e a caixa de transporte seria ideal pra ele eu quero muito que ele desapegue de mim, pro bem dele mesmo eu e meu esposo trabalhamos das 8 às 18, porém tenho flexibilidade de ir em casa durante o horário de almoço não seria muito tempo pra ele ficar preso na caixa quando falo pras pessoas que vou deixá-lo preso na caixa, todos acham absurdo porém penso eu que estou tentando dar a melhor vida pra ele, muito diferente do que vivia eu tenho medo de comprar a caixa e não dá certo, ela é muito cara será que consigo? Me ajuda por favor, aguardo o seu retorno querida, muito obrigado por ter mandado essa pergunta, tá? eu acho que esse é um outro caso importante pra gente avaliar a questão de adaptação do cachorro novo em casa principalmente quando a gente fica fora mais tempo e quando a gente pega um cachorro que... enfim, ele tem um monte de coisas legais em relação a ele mas essa coisa do cachorro ficar dependente da pessoa, isso é uma coisa muito complicada então, primeira coisa ótimo que ele é um cachorro super dócil ótimo que ele anda com você numa boa, maravilha, tá? tranquilo dentro de casa a maravilha é que você admitiu que você falhou é ótimo que você entende que existem algumas coisas que você precisa fazer que você ainda não fez qual que é a questão determinante aí? você fica fora você e seu esposo ficam fora por um período de tempo muito longo, tá? o fato de você ter dado liberdade de cara pra ele dentro de casa é engraçado porque o seu caso é super importante pras pessoas verem como essas coisas funcionam, né? você deu acesso a sua casa inteira pro cachorro maravilha o que que ele fez? ele latiu e aí ele começou a latir o dia inteiro incomodou todos os seus vizinhos aí você confinou ele num quarto menor aí no quarto menor ele destruiu o quarto inteiro ou seja, o latido não incomodou tantas pessoas só que ele destruiu tudo que tinha no quarto então eu quero que isso fique um exemplo legal pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo que é assim a gente acha que dar liberdade pro cachorro vai ser a melhor escolha e na maioria das vezes não é então não é que você começou fazendo uma coisa que prejudicou o cachorro não, é intencionalmente você começou fazendo uma coisa que você achava que seria o melhor pra ele que é o que? ele tem liberdade na casa o que que ele mostrou pra você? que ele não está pronto pra isso então eu acho que isso é um exemplo legal pra gente entender o seguinte vamos interpretar o que o cachorro está te mostrando, tá? ele não está pronto pra essa liberdade toda ele acabou de chegar na sua casa pode até ser que os latidos dele no quarto de hóspedes não incomodem seus vizinhos mas o que que ele está fazendo? ele está destruindo o quarto inteiro claro que é difícil você está falando de um cachorro que vai ficar o dia inteiro sozinho isso é o ideal? não, isso não é o ideal, tá? mas o que que eu faria no seu caso? eu investiria na caixa de transporte, tá? e eu deixaria já que você tem flexibilidade de uma vez por dia em casa eu começaria a condicionar ele na caixa de transporte e eu deixaria ele na caixa acorda de manhã eu acordaria um pouquinho mais cedo acorda de manhã desce com ele faz uma caminhada legal com ele volta alimenta ele e deixa ele na caixa de transporte vai trabalhar na hora do almoço você vem pra casa tira ele vê se ele precisa ir no banheiro de novo se você quiser alimentar ele no meio do dia também pode ser se você puder descer rapidinho com ele nem que seja 10, 15 minutos depois sobe deixa ele na caixa você volta pra casa e tira ele de novo arra que há muito tempo na caixa de transporte mas é melhor pra ele tá? é melhor pra ele ficar assim destruição de coisas dentro de casa pode ser extremamente prejudicial pro cachorro seu cachorro pode comer um controle remoto ele pode comer um sapato como ele já comia o que você explicou e todas essas coisas podem causar uma obstrução intestinal pra quem não sabe o que é obstrução intestinal o cachorro bote no google vocês vão descobrir o que é tá? isso é uma coisa que pode matar e mata vários cães todos os anos tá? isso significa que o seu cachorro engole um objeto ou alguma coisa que o organismo dele não tá pronto pra digerir aquele objeto fica preso na parte gastrointestinal e o estômago do cachorro torce é uma morte horrível tá? então investiria na caixa de transporte não é tão complexo fazer a adaptação da caixa de transporte eu sempre falo pra todo mundo comece a alimentar o seu cachorro na caixa a alimentação do dia só acontece lá todas as coisas que o cachorro gosta só acontece lá e o cachorro tem que aprender a relaxar o que eu faria a noite em casa uma vez que chegou em casa de noite você já caminhou com ele desceu com ele um pouco vamos trabalhar o exercício do place em casa a noite vai te dar mais trabalho? vai! mas você acabou de adotar esse cachorro esse cachorro é novo na sua casa você tem anos e anos pela frente com ele ele é um cachorro que precisa aprender a relaxar quanto mais você fizer esse exercício todos os dias mais fácil vai ser pro cachorro ter essa resposta como resposta padrão ótimo que você não tenha outros problemas com ele lá fora mas dentro de casa esse cachorro precisa aprender a deitar e relaxar você pode fazer isso simples até com a guia unificada dentro de casa se você tiver então não é tão complexo eu faria isso o que pode acontecer? eu botaria a caixa de transporte nesse quarto de hóspedes que é o segundo quarto da sua casa tenha certeza que é um quarto ventilado principalmente pra época de calor e deixe ele lá você pode botar uma musiquinha mais tranquila se você quiser tanto faz, tá? mantenha um ambiente tranquilo pra ele poder relaxar ah, pode ser que ele comece a latir lá dentro se ele latir lá dentro o que você pode fazer? a única alternativa que você teria quando você não tá dentro de casa é uma coleira antilatida eu vou deixar o link aqui também, tá? ela é um pouquinho mais barata que a coleira eletrônica porque ela só ela trabalha sozinha ela não tem controle remoto e ela funciona conforme o cachorro late ela corrige o cachorro é uma excelente opção pra um caso como o seu, tá? você aceleraria muito mais rápido desse processo dele aprender a relaxar na caixa de transporte mas se você não tiver grana pra investir pelo menos você sabe que nesse segundo quarto você não vai ter problema com o seu condomínio e ele vai ter que aprender a relaxar de qualquer maneira, tá? o que que você vai garantir? a segurança do seu cachorro você vai garantir que nesse segundo quarto nada de errado vai acontecer com ele ele não vai comer nada que ele não deve comer e eventualmente ele vai cansar ele vai deitar e vai relaxar, tá? a coleira antilatida seria excelente pra você eu vou deixar o link também você dá uma olhada nas opções mas se você não puder enfim o cachorro vai ter que lidar com isso, tá? em relação ao que você comentou sobre as pessoas do seu trabalho eu acho interessante essa parte até porque lembra de uma coisa todo mundo vai ter uma opinião todas as pessoas que não estão dentro da sua vida e dentro dessa situação vão ter sempre uma opinião em relação ao que você tá fazendo ou deixando de fazer todo mundo vai dizer o que acha e condenar você pelo que você tá se propondo a fazer mas ninguém está vivendo dentro da sua casa ninguém pegou esse cachorro você pegou esse cachorro ninguém tá indo na sua casa todo dia e falar assim não, não se preocupe não que eu vou lá ficar com ele ninguém vai se propor a fazer isso todo mundo só vai jogar pedra na sua escolha na sua possibilidade de escolha e dizer que você que tá fazendo errado então eu hoje aprendi depois de muitos anos a não dar muito ouvido pra opinião dos outros e não fico compartilhando essas coisas com as outras pessoas porque simplesmente as outras pessoas não sabem e todo mundo vai dizer que você tá fazendo errado todo mundo tem um coração enorme quando é espectador sabe do outro lado da tela do outro lado da arena eu posso dizer tudo que você tá fazendo errado mas quando eu vou eu não quero ir até aí por o seu sapato no meu pé então essas opiniões simplesmente não valem nada não compartilhe nada da sua vida pessoal com o seu cachorro com as pessoas do seu trabalho eles não tem nada a ver com isso se eles quiserem dar uma opinião você fala assim olha desculpa esse cachorro é meu você não tá na minha vida com ele eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo se você quiser fazer diferente você vai lá numa ONG adota um cachorro e faz do seu jeito deixa o cachorro solto na sua casa o dia inteiro deixa ele destruir a sua casa inteira e depois você vem me contar como é que foi porque é um debate sem fim todo dia você vai ter pessoas que vão te acusar e vão dizer que o que você tá fazendo é maus tratos mas pra mim é muito pior você deixar um cachorro conviver dessa maneira seja gritando o dia inteiro ou comendo a sua casa inteira ou destruindo a casa inteira ou sendo um cachorro extremamente ansioso simplesmente porque todo mundo achou isso bonito infelizmente a gente tá vivendo num mundo muito invertido as pessoas esqueceram um pouco do conceito de disciplina e elas esqueceram o lugar da disciplina na segurança e na vida das pessoas dos cachorros e assim vai tá seu cachorro precisa aprender a relaxar é só você que vai poder fazer isso por ele ninguém no seu trabalho vai fazer então esqueça a opinião de todo mundo invista na caixa de transporte é caro? é mas você pode de repente encontrar usadas na OLX no mercado livre tem bastante gente que vende caixa de transporte em ótimo estado você pode conseguir por um preço mais barato e se você tiver que comprar a original compra vai durar a vida inteira do seu cachorro então se você diluir o preço da caixa de transporte pela vida desse cachorro que vão ser uns 12 13 anos você vai ver que ela no final das contas vai te custar barato tá? e não esqueça de trabalhar com ele quando você estiver em casa não deixe o seu lado emocional te ganhar é ótimo eu sentir que você tá super disposta pela forma como você escreveu eu sentir que você realmente quer fazer a coisa certa você só tá um pouco na dúvida de como fazer e eu tô aqui pra te motivar faça tranquilamente não tem problema nem eu eu já vivi essa rotina sair de manhã cedo com o cachorro deixar o cachorro na caixa ir trabalhar vir pra casa na hora do almoço tira o cachorro leva o cachorro pra fazer xixi cocô bebe água estica as pernas um pouquinho depois volta pra caixa de transporte você volta pro trabalho e volta pra casa e assim vai não é o ideal? não, não é o ideal mas é o ideal pra você agora tá? o que seria o ideal? você ter um passeador no meio do dia? ótimo seria maravilhoso então em vez de você vir na hora do almoço o passeador viria em vez de seu cachorro sair da caixa só por 15 minutos ele andaria por uma hora isso seria massa também mas cada um tem a sua limitação financeira e se você puder investir mais eventualmente lá na frente ótimo pode ser que seu cachorro se super acostume com esse roteiro e de repente daqui a 1, 2 anos o seu cachorro esteja tranquilo e já possa ter um pouco mais de liberdade dentro de casa eu não sei eu não conheço o seu cachorro tá? tem cachorros que alcançam isso mais rápido tem cachorros que nunca alcançam isso e tem cachorros que alcançam isso com um pouco mais de tempo mas é isso que você tem que fazer agora tá? então invista na caixa de transporte você pode aprender a usar o bônker pra ele ficar quieto na caixa de transporte também tá? se você quem não tem coleira eletrônica e considera a opção das coleiras antilativas também são outra coisa que pode te ajudar muito tá? eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e se você tiver dúvida deixa aqui nos comentários pra todos vocês tá? é a rotina do cachorro é importante restrição de espaço salva vidas tá? então pense direitinho sobre isso beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve